Salve, Paulo Poliquivos! Fala, é Fábio Grácia. Fala, galera. Aqui é o Buda. E hoje é sexta-feira. E, tradicionalmente, a gente tá aqui pra gravar aquele videozinho maravilhoso da semana, que é o... Tá na loja. Número 24. Maravilha, maravilha. A gente achou que não ia chegar tanta coisa, porque até quarta, quinta-feira, mais ou menos, quarta-feira, mais ou menos, tinha chegado só um quadrinho, né? E veio aqui uma enxurrada de coisas. Ainda bem. Ricardo, quer começar por onde? Começar aqui mesmo? Ou quer... Pode ser, pode ser. Finalmente, né? O pessoal tá perguntando dele. A Espada Salvagem de Kona número 16. A coleção da Panini que ela tá fazendo de capa dura. Finalmente voltou. Finalmente voltou, é isso aí. Vamos lá, vamos falar agora de mangá, então. Vai. Mangá. Aproveitando. Slandunk número 23. O Berserk número 36. E... O I Am A Hero número 14. Na verdade, é capaura assim, ó. É. É virado. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui. Vamos falar o Fast Food, então. Fast Food. O que chegou a ser? A Espada Salvagem de Kona número 6. Essa aqui é mensal. O Homem de Ferro número 8. Que finalmente termina a mensal dele agora. E agora vai vir o Homem de Ferro 2020. Uau. Mal postulado. Capitão América número 10. Esse daqui é o Star Wars. O flagelo de Xotorun. Mais um TPzinho do Star Wars. E agora todo mundo está esperando Carnificina Absoluta. Esse aqui é o número 1. Lembrando que ele vai fechar em 3, hein? Está marcado aqui em cima. 1 de 3. Então vai fechar aqui. É legal esse aqui de marcar de quantos vão ser fechados o cheirinho. Lembra as coleções da Abril. Que tinham antigamente. Eram mais ou menos assim. Já falavam em quantos que ia chegar. Vamos falar agora de reposição? Ah. Ah. Vamos lá, então. Olha só o que chegou aqui. Preacher. Você que não começou a sua coleção quando saiu. Você que não começou a sua coleção quando saiu. Agora já tem a oportunidade. Preacher. Volume 1. A Camino do Texas. Lembrando que esse mês aqui. Acho que até o final do mês. Chega a número 2. E vamos ficar tranquilos. Porque quem fez até a número 8. Igual eu. A número 9. Chega logo, logo. Agora reposição, né? Reposições. Reposições. Vamos lá. Harlin. Número 3. E é bom também destacar o seguinte. Lá no nosso site. Não sei quando você vai estar vendo isso. Mas era bom. Dá uma olhadinha. Porque a gente colocou hoje. Uns 10 desses daqui. Já saíram alguns. Nem tem tempo de gravar os vídeos. Certo? É. Nem quase não dá o tempo de gravar o vídeo. Então como ainda tem alguns lá. A gente está fazendo a propaganda. A gente está vendendo o packzinho. Bonitinho aqui. A preço de capa. Olha só que beleza. Preço de capa. Aí se você quiser. Olha aí. Está vendo? Não tem nenhuma. Não fica comprando por aí a número 1 altamente inflacionada. É. Tipo. Eita noves. Não, não. Deixa para lá. Deixa para lá. Volto para os comerciais. Guerra dos Anéis. Também vou. Parte 1. É. Porque acabou. Já é o terceiro pedido que a gente faz do Guerra dos Anéis. E lembrando que a parte 2 chega provavelmente na semana que vem. É uma saga que fecha em 2. Outra coisa muito boa que tinha acabado. Mas a gente conseguiu trazer a tempo. Foi aqui o Marvel 1000. Né. Aqui tem um milhão de pessoas desenhando. Várias historinhas de uma página só. Muito legal. E a queda do morcego. Esse volume 1 aqui ainda. Acabou. E conseguimos fazer mais. É. Esse daí também. Já acho que é o quarto pedido que a gente faz. Bom. Vamos falar então. Então. Isso. Reposição. A última da reposição. A gente já puxa o gancho para falar de outras coisas. O preço da desonra. Do Pipoca e Nunquinha. Esse mangá maravilhoso aí. Ele estava esgotadíssimo. A gente tinha um só no site. Exato. Acabou saindo. Mas ainda bem que eles reimprimiram. Porque é sucesso. Quer contar na pipoca? Vamos falar de pipoca. Vai. Ó. Chegou aqui o livro. A profecia. Você que é fã daquele garoto endiabrado. Que aprontava altas travessuras. Jogava a mãe da escada. E soltava o cachorro na galera. O famoso Damian. Tá aqui. Veio daqui ó. E aqui ó. Por Deus ou pelo acaso. Também. É um título da image deles também. Estão falando muito bem deles. E. Cara. Chegou ontem né. Isso aqui. Nem deu tempo a gente dar uma lida. Nem nada. Mas vamos ver depois. Quem sabe. Mas por falar em terror. Tinha uma coisa que eu tava esperando. Já há um tempinho aqui. Não é só você não hein. Né. Olha só. Aqui ó. Fronteiras do além. Do querido Jaime Cortez. Jaime Cortez. Pra quem não sabe. Foi um monstro. Aqui nos quadrinhos né. Aqui no Brasil. Na verdade ele é português. Mas ele é radicado aqui. É igual a Carmen Miranda. Só que desenhava coisas brutais. Mas é um terror mais familiar assim. Tipo. Dá pra você ver. Pegar de boa assim. Criança pode ler assim. Tem mais aquela. Aquela pegada um pouco mais contos da cripta. Né. O traço desse cara aqui é sensacional. Cara. Que maluco. Ferradão. Tirando também o trabalho gráfico. Tem que pouco não que fez né. Nossa. Isso aqui tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Eu acho que eles conseguiram trazer. Com respeito. Que a obra merece aqui. Um formato. Responsa. E o último encadernário que chegou pra gente. É o Sabrina. Da Avenida também. Exatamente. O Bruno também tá falando muito bem deles. Chegou ontem. Eu tenho que dar uma olhada. Mas. Eu achei bem interessante. O desenho um pouco mais minimalista. E tudo né. Que legal. Mas vamos lá. Tava bem falado. Tá lá no nosso site. Certo. E. Olha só. Que beleza. A gente tem alguns quadrinhos autorais. Algumas coisas um pouquinho mais fora da curva. Fora da casinha aqui. Né. Alguns quadrinhos nacionais também. Pra você não ficar achando que só tem na Ugra e na Monstra. Aqui na Comic Boom. Também tem bastante coisa. Olha só. Gibi de menininha. Apresenta. Patrícia. Isso daqui é da Germana Viana. Eu dei uma ideia nisso aí. Isso aí tá muito engraçado. É né. Isso aí. Caramba. Manda muito. Aqui ó. O horror de Doom Witch. Sei lá como é que fala isso. Doom Witch. É do Felipe Castilho e dos... Sempre esquece o nome dele. Fred Rubin. É. Felipe Castilho ó. Felipe Castilho vinha aqui. Quando a gente começou... Quando a gente abriu a loja ele veio algumas vezes aqui. Trocar uma ideia. Cara muito gente fina. Ele tem um livro né. De fantasia também. Muito bom. Tem. Tem. Ele é um autor bem ativo aí. No meio. E continuando aqui. Lovecraft. Muito além da loucura. Olha só. Que beleza. Muito além da loucura. São dois contos. Que é o Herbert West. O ressuscitador. E o diário de Alonso Typer. Certo. Tradução. Arte e notas. Caimã Moreira. Beleza. Então. Tá. Fica a dica. Pra você que gosta de terror. Justine também a gente tem aqui. Que é do Rui Vargas. Cara. Esse Justine aqui. O formato dele é muito legal. Ele tem uma sobrecapa também. Que acaba virando. Acaba virando poça. Muito legal. E eu tava dando uma. Eu tava dando uma linda também cara. E o desenho dele me lembra. Sei lá. Um desenho. Não sei como é que eu posso falar. Um desenho. Mais grosso. Não. É. Tem uma pegada que lembra um pouco. Estilogravura. Estilogravura. Isso. Então. É bem interessante. É interessante mesmo. Temos aqui também. O Savants of Sounds. Certo. Do Gabriel Arras. Tá aqui. Uma minissérie. É uma minissérie. Ela. Deixa eu ver. Fecha em quatro edições. Fecha em quatro edições. Essa daqui é a primeira. Número um. Beleza. E temos também pra finalizar. Eita. Tá caindo coisa aqui. O GBX. É porque tem um marca página aí dentro. O GBX. Tem aqui um. Tem algumas histórias da Velta. E algumas outras histórias interessantes. É aqui ó. Tem alguns autores nacionais também. Ó. Que bacana. Vem junto. Postalzinho. Um postalzinho. Postalzinho legal. Do GBX. X-Comic. E lembrando que ontem. Né. A gente fez uma live aqui com o. Com o Zé Wellington. Autor do. Steampunk Ladies. Né. Ele tá lançando aqui. O Steampunk Ladies. A gente tem no nosso site também. Um quadrinho muito legal. Né. Sobre aquela pegada de Era Vitoriana. São alguns contos que tem lá dentro. Assim. Realmente muito interessante. Se você ficou interessado. Você pode ir lá no nosso Instagram. Tá salvo o nosso bate-papo. A gente fez mais ou menos uma horinha de bate-papo. Assim. Muito legal. Explicando. Certinho. Como que faz pra comprar o quadrinho. Com a gente. Né. Pode comprar pelo nosso site. E aí eu passo o número pra ele. Ele vai enviar pra galera que estiver comprando. Tá. Então se você quiser comprar só o quadrinho. Você pode comprar com ele. No nosso pedido. Você pode colocar lá. Nas observações. Pra quem você quer a dedicatória. Que ele vai autografar. Certo. Se você quiser comprar com outras coisas. Você vai receber dois pacotes. Vai receber o nosso pacote. E o pacote dele. Com o seu quadrinho. Em separado. Ele vai estar enviando pra você. Numa boa. Tá bom. Mas se você ficou curioso. Tem lá no nosso Instagram. Um videozinho. Do nosso bate-papo. Lá no IGTV. E como é que faz. Pra ficar sabendo de tudo. Que tá chegando aqui. Acesse o nosso site. Também fica ligado no Facebook. E no Instagram. Que vai estar passando na tela agora. É isso aí. E o nosso site. É o. www.comicboom.com.br Só o Comic Shop. Há um clique de você. Certo. Compras acima de R$200. O frete é por nossa conta. Quem tiver querendo comprar. Que for aqui de São Paulo. E tal. A gente ainda não tá. Não tá abrindo a loja. Logicamente. Por motivos. De pandemia mundial. Mas a gente tá. Vendendo da mesma forma. Que a gente vem vendendo. Esses últimos meses aí. Ninguém ficou sem gibi. Tá. Numa boa. Pede pra retirar aqui na loja. Faz a sua compra. Faz o seu pedido. No final do pedido. Pede pra retirar aqui na loja. Aí você pode tá retirando aqui. Segundas. Quartas. E sextas. Das 11 da manhã. Até as 4 horas da tarde. Beleza? Beleza. Isso aí. Eu acho que é isso daí. Tá bom? Então. Esses aí são nossos recados. E é isso aí pessoal. Cuidem-se. Falou? Valeu. Falou. Tchau. Tchau.